Estamos de volta, a Vida e Saúde hoje trazendo aqui esse tema, hoje é o dia mundial sem tabaco. Doutor César, eu estou com um guia de estudos aqui, sentimentos, a ciência do existir, e nesse guia a gente encontra auxílio para enfrentar diversos problemas de saúde mental. Vai ter trauma, vai ter depressão, vai ter ansiedade, vai ter uma porção de assuntos importantes para o nosso dia a dia aqui nesse guia de estudos. E aqui a gente vai poder também explorar um pouquinho dessa questão do cuidado, como é que a gente pode aceitar ajuda para tratar uma questão como dependência do cigarro. Entender é importante, mas a gente precisa também enfrentar o problema. É, e se a pessoa que está em casa assistindo, ou se essa pessoa que você quer ajudar, que ela é fumante, ela está sofrendo algum transtorno psiquiátrico, depressão, estresse, pós-traumático, enfim, muitos problemas ligados à ansiedade. Então, essa revista mostra como lidar com isso, dá dicas também, para que então a pessoa tratando talvez essa causa primária aí de sofrimento, que é um problema emocional, ela poder ter o alívio disso e conseguir ajudar no combate ao fumo. É isso mesmo, Deus se importa com você e Ele quer te ajudar a vencer essa luta. Liga para cá, pede o seu, ele é gratuito, pega o telefone agora e liga 12-21-27-31-21. Pelo WhatsApp você também consegue fazer esse pedido. E só lembrando, é gratuito, tá? 12-982-44-44-49. Doutor César, muita gente mandou aqui a sua participação, suas dúvidas. Vamos trazer aqui alguns testemunhos, algumas dúvidas também. Vamos trazer a primeira? Quem é que está aí? A Neide. A Neide disse que fumou durante uns 30 anos, parou de fumar aos 15 e ela ainda se lembra do cigarro todos os dias. Diz que engordou 18 quilos, ficou pré-diabética, tem pressão alta e ansiedade. Não sabe o que é pior. E aí, doutor César? Neide, realmente uma das consequências mais imediatas de parar de fumar é o ganho de peso. Realmente isso é uma coisa que acontece. Mas o ganho de peso pode ser resolvido com atividade física, com orientação nutricional. Você pode aprender a lidar com isso. Com certeza, os ganhos que você teve foram maiores do que as perdas. Mesmo esse estado pré-diabético aí, que não tem nada a ver com o tabagismo. Talvez tenha a ver realmente com o ganho de peso. Mas mesmo o estado pré-diabético, o pré-diabético ou diabético tipo 2, que não é dependente da insulina, é um tipo de doença que tem ótimos resultados quando a pessoa pratica atividade física, reduz o consumo de gordura, especialmente de origem animal. Faz uma dieta mais baseada em cereais integrais, frutas e verduras e legumes, reduz o estresse também. Com certeza você parando de fumar, você saiu daquele grande risco de ter vários tipos de câncer. Inclusive também, eu não cheguei a falar aqui, mas você sabe que a mulher fumante, o organismo feminino é mais sensível aos tóxicos do que o organismo masculino. Eu ia mencionar isso. E também, especialmente a mãe fumante, uma mulher grávida que fuma, ela está causando um grande malefício para o bebê, porque o bebê de uma mãe fumante geral nasce com menos peso, com menos estatura, com mais complicações respiratórias. E algumas crianças, filhos de mães fumantes, nascem com fenda labial, que é uma deformidade anatômica bastante feia, tem uma cirurgia para corrigir, mas então você evitou isso, né? Você evitou câncer de esôfago, você evitou risco de doença, de ataque do coração, por exemplo, né? Agora, procure então fazer o melhor que você pode para consertar esse ganho de peso, porque tem jeito, né? Ganho de peso é uma coisa que dá para trabalhar sim. Pode não ser fácil para algumas pessoas que tenham o metabolismo mais lento, né? Para eliminar as calorias em excesso, mas comece um programa de atividade física bastante intenso, né? Procure um nutricionista que goste da área de vegetarianismo, não tem que ser estrito esse vegetarianismo, mas vai te ajudar bastante. Então você, aplicando um regime alimentar que vai te ajudar com o hipocalórico, né? E praticando atividade física, você vai corrigir essa questão aí de ganho de peso e a questão não entrar na diabetes em si. Muito bem, muito bem. Tem mais interação aqui no Vida e Saúde. Agora é um testemunho da Vanilde, ela diz que o esposo fumou por 53 anos. Em 2013 foi diagnosticado com enfisema pulmonar, parou de fumar de repente e diz que foi muito difícil a convivência nesse período. Infelizmente, ano passado ele faleceu, consequência do cigarro. Olha, ela conta aqui a história dela de maneira bastante honesta também, doutor César. É, obrigado pela sua participação. É uma história triste porque realmente tem pessoas que até param de fumar, mas fumaram durante muito tempo e uma quantidade grande de cigarros. Então o corpo não tem como recuperar. O enfisema, por exemplo, é uma doença que não tem, é uma doença irreversível, né? Um câncer até pode ser irreversível. Você tem aí um fumante que desenvolveu um câncer de pulmão que não tem metástase, que o câncer não se espalhou, ele pode fazer um tratamento para esse tipo de câncer e pronto. E parou de fumar, não vai ter uma complicação, vai ter uma sobrevida. Agora, doenças como o enfisema pulmonar realmente, lamentavelmente, não tem volta, né? É só dali para frente, parou de fumar, não complica mais, mas também não tem como voltar. Então eu espero que Deus te fortaleça para lidar com essa tristeza, com essa perda, né? E que isso sirva de exemplo aos nossos que estão assistindo, que ainda estão fumando aí, porque há tempo ainda de você parar. Que bom! Se você está assistindo a gente, é porque Deus está te dando uma nova oportunidade. Vamos para a próxima interação? A Wanda está com a gente agora, ela disse que o marido é fumante há 45 anos e cada dia parece que fuma mais. Eu fico muito preocupada, diz ela, porque ele não faz nenhum esforço para parar. O que é que eu posso fazer para ajudá-lo? É a grande pergunta da Wanda, doutor. É, Wanda, é difícil quando se convive com um familiar que não tem interesse em mudar algum tipo de comportamento, seja um vício ou outro comportamento, não tem interesse. Então, eu acho que tem que ser uma mistura de duas coisas. Você pode mostrar alguns vídeos que falam dos benefícios, né? Ele sabe disso, quando ele compra um cigarro, até a lei brasileira mandou colocar algumas imagens ali bem trágicas, né? Um câncer disso ou daquilo, enfim, um enfisema e outros problemas de saúde. Mas a pessoa que está viciada e está ligada naquilo ali, ela não quer nem olhar para aquilo ali, ela finge que não existe problema. Então, você pode mostrar, incentiva ele, não desanime não, né? Com carinho, com afeto, com cuidado, mas priorize, você vai mostrar o lado negativo, sim. Pode mostrar essa questão, olha, o enfisema não tem volta, é uma coisa complicada, né? É uma dificuldade para respirar terrível, né? Você viu histórias aí da pandemia, pessoas que tiveram a Covid e precisaram entubar. Mas mostra o lado positivo, os ganhos, como eu falei aqui, porque de repente dá um clique nele e ele decide lutar. Gente, tem muita interação que chegou aqui, a gente infelizmente não consegue trazer todas, mas tem muito material para você acessar aí, para vencer a luta contra o cigarro. Essas interações que chegaram aqui vão ser respondidas pelo Dr. César numa próxima oportunidade, nos claramentos que a gente tiver por aqui, então fique tranquilo, tá? Enquanto isso, acessa lá doutorcesar.com, doutorcesar.com, lá tem informações específicas para quem quer deixar de fumar. Ele deu algumas dicas aqui, mas lá tem pontuais. Vai lá, imprime, segue ali e, ó, tenha certeza que a gente vai estar orando e torcendo por você. Imagine Deus, né, doutor? Como não torce por nós? É, e está sempre ali fazendo alguma coisa, preste atenção. Como você falou, Teru, esse programa chegou para você, uma chance de Deus para te ajudar. Muito bom, muito bom ter a sua companhia. A gente se encontra aqui amanhã, se Deus quiser, com mais Vida e Saúde. Então, olha, aproveita esse tempinho que você está tendo para refletir e mudar. Tchau. 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 Tchau.